Eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. A pandemia, no geral, ela acelerou tudo, né? Ela acelerou a transformação digital e coisas que a gente imaginava que iam levar três, quatro, cinco anos para acontecer, aconteceram em dois. Inclusive, eu posso dizer assim que recentemente, até por conta do CopyFest, dos novos nomes e principalmente dessa ideia de trazer visibilidade feminina, eu encontro muita gente que fala, eu sou copywriter há dois anos, o que para mim, às vezes, parece pouco, mas não é que parece pouco, é que parece que eles literalmente mergulharam nisso. Você acha que agora a técnica é mais conhecida, só que ela ainda não é valorizada como deveria? Essa é a minha pergunta, justamente com essa aceleração que aconteceu, sabe? Então, se popularizou. Sim. Eu acho que ela é valorizada, eu acho que todo empresário tem uma noção da importância, mas eles não valorizam o copywriter. Existe a questão que quem está um pouco por fora acha que qualquer pessoa que consegue escrever pode fazer copy. Então, ainda a gente vê muita empresa em que quem faz a copy é o jornalista, quem faz a copy é o publicitário, quem faz a copy é o mercadólogo, e eles podem, o profissional de letras. Então, eles podem fazer copy, mas não necessariamente eles sabem fazer. Então, eu vejo que as empresas, ah, não, precisa ter um e-mail persuasivo. Ah, não, o anúncio precisa ser bem escrito para gerar mais cliques. A pessoa tem essa noção, né, básica. Mas ela não entende que existe um profissional que é especializado nisso. Ela coloca outra pessoa para fazer. Ah, o jornalista, ele escreve bem. Bota ele lá para fazer o texto do e-mail, então. Entendeu? Então, acho que falta ainda no mercado essa noção de que a pessoa pode escrever bem, mas não necessariamente ela é um copywriter, né? Da mesma forma que um copywriter não necessariamente vai ser um publicitário, jornalista, profissional de letras. Tanto que, se a gente for pegar grandes copywriters no Brasil atualmente, na atualidade, a maioria nem fez isso, né? Nem fez curso nessa área. Tem gente que é aleatório. Eu acho que a pessoa, ela pode ser esse tipo de profissional que você está falando, é o mercadólogo, o publicitário, o jornalista. Eu acho que ele pode ter copywriting como uma especialização. Então, tipo assim, literalmente, pegar para estudar. Isso. E se especializar. E aí, ela adicionar aquilo ali no currículo dela e cobrar mais. Até porque ela tem uma vantagem, né? Sim. Em relação às outras, porque ela já sabe escrever. Então, ela já está, teoricamente, num grau acima. O publicitário, o profissional de marketing, tem a noção de público, de convencimento, né? De produto. Então, também já tem uma vantagem. Então, assim, eles têm já a faca e o queijo na mão. É só questão, realmente, de ver se gosta também. Acho que esse é o ponto. E esses profissionais, eles têm que deixar um pouco... Na minha visão, eles têm que deixar um pouco de lado a vaidade. Então, por exemplo, se você é jornalista, publicitário, mercadólogo, ou qualquer uma dessas profissões de comunicação, mas você tem especialização em copy, você foi contratado com a intenção de copy, a gente abre mão da vaidade. Então, o anúncio, ele pode ser feio. Ele não pode ser bonito. Eu lembro até hoje daquele seu anúncio, que era você na praia. Um monte de emoji de digueiro e um monte de cifrão. Não quero imagem bonita. Eu quero que tá convertendo bem, vai rodar no ar. E é a mesma coisa. O texto foi pro ar com erro de português. Se tá convertendo melhor com erro de português, ele vai continuar no ar. Exatamente. E acabou. Exato, porque o copywriter... O compromisso do copywriter não é com o português. Não é com a escrita. Não é com a estética. Não é com a estética. Não é com nada. O compromisso do copywriter é com a conversão. Entendeu? Se botar uma melancia na cabeça e gerar mais vendas, vai fazer todo o vídeo com melancia na cabeça. Todo podcast. Todo podcast. Ah, tá convertendo 1% a mais. Eu provo pelo gráfico aqui. Vai fazer assim. Ah, é... Até de falar errado é um ponto que também... Porque falar errado, entre aspas, também pode gerar uma conexão com outras pessoas que também falam errado. Sim. E gerar conexão, gerar mais vendas. Então, às vezes, uma pessoa que fala tudo certinho não vai conectar tão bem com alguém que fala de um jeito errado. Um jeito... Não dentro do português correto. Então, assim, pra gente... Indiferente. Vou ser o processo eu que a gente tem agora.